Oi, aqui é o Silas, e seja bem-vindo ao meu mundo. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor arma do jogo Chicken Goon. O jogo da galinha que tem arma, não é isso, Neto? Sim, e eu vou comprar a arma, que já que esse era o sonho dos deuses. Olha aqui, rapaziada, cada arma tem o seu poder, ó, da magia e a curaço. Todas elas são boas, mas as melhores, as melhores... É, as melhores! São essas daqui, né, Neto? Deixa eu mostrar pra eles, Neto. É. Essa daqui, que é a da magia dela, ó, o poder de dano é 290. Sim. E essa ali é ninja, né, Neto? É, e esse marreta aqui, ó, dá muito dano. Mas as melhores é essas duas, ó. Essa daqui... As melhores. E a ali é ninja. Sim. Silas, mas qual a melhor de todas? É as duas, cara. Se você puder comprar as duas. Eu, como eu não tenho dinheiro, só vai dar pra comprar uma arma. É, verdade. Então a gente vai comprar essa daqui e vamos triturar os caras, vai, Neto. Um, dois, três e... Rapaziada, é essa arma que agora a gente vai triturar todo mundo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que... Vamos triturar todo mundo, arrebentar no pau. Começou o jogo, rapaziada. Vou mostrar pra vocês como é que funciona essa arma. Olha só, aqui é só um dono. Onde ela pega, ela arrebenta com tudo. Olha, rapaziada. Tentura, tritura. Tão legal. As pessoas usavam ela em mim, eu falava, rapaziada, Que é muita apelação, gente. É uma arma que é muita apelação. Ah, eu achava muita apelação. E agora quem tá apelando sou eu, rapaziada. Melhor arma do jogo da galinha que tem. E aí, rapaziada, eu acho que é muita apelação. A minha galinhazinha, ela não tem nada, gente. Não tem nada. Só foi do originalzinha. Então, qualquer arma que eu pegar, ela não é uma arma. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho um mil 76 só pra comprar essa arma. Vamos fugir, vamos fugir. Seguiu, rapaziada. Como é que a arma é muito show. Ih, rapaziada. Olha só. Eu não tenho todo mundo. Nossa senhora. O cara vai ficar com uma raiva. Então, rapaziada, esse é o vídeo que eu vim passar pra vocês aí. Se você tinha curiosidade de saber qual a melhor arma do jogo, pode juntar dinheiro, dar um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, viu? E essa aqui é a apelação total. Beleza? Figa o texto com Deus e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.